Fala aí pessoal, beleza? Jacob Bastos aqui e hoje, como sempre, um cara top, um amigo, um parceiro aí que eu vou estar entrevistando, ele que é um artista, né? É um artista, tatuador e músico também. Por incrível que pareça, todos os entrevistados que vêm aqui tem um pezinho na música, né? Não tem jeito. E eu quero chamar aqui esse cara que é top, Tom da Fara. Chega aí, meu parceiro. Fala aí galera. Olha, tem um pedido, tem uma planta aqui, viu? Eu ouvi, meu, eu ouvi, foi bem legal. Obrigado aí a todos que bateram palmas. Então, galera, não sei, meu parceiro. Tom, muito obrigado por você ter aceitado o convite aí, cara. Foi, nossa, foi uma honra mesmo, na hora que você falou que dava e tal, porque é difícil, viu, gente? A agenda do homem aí, para pegar um horarinho, e ainda mais à noite, né, Tom? Então, a gente sempre dá um jeito, né, de reservar um espacinho à noite, para poder também tocar, poder fazer os afazeres, né? Senão, a mulher manda embora também, né? Tem que dividir. Hoje teve o aval dela, né? Porque é ela que responde, inclusive, no WhatsApp lá. Sim, é. Ela que ajeitou para você ter... Patrícia, muito obrigado. Nossa, muito obrigado mesmo. Ela que liberou. Obrigado. Beijo, amor, também. É claro, sim. E tem todo esse cronograma, não é assim, em qualquer hora, na sua vida é um roteiro ali, tem todos os horários, tudo certinho, Tom? Sim, sim, a gente começa a trabalhar às nove da manhã, né? Agora, um pouquinho com esse lance de corona, a gente diminuiu um pouco a carga horária, mas a gente sempre levou o estúdio Tom Afara como um estúdio privado, né? Eu acho que posso usar essa palavra para o nosso estúdio, para atender uma pessoa só, para poder dar aquela atenção à pessoa, porque é para o resto da vida, né? Então, não é... parece ser uma coisa simples assim, mas é uma responsabilidade muito grande, eu acho, do tatuador, porque vai levar aquela arte para a pessoa para o resto da vida dela, né? Então, tem que ficar um negócio top de responsa, né? O cara vai estar com 80 anos, a mulher vai estar com 80 anos, vai lembrar quem foi que fez, sabe? Sim, sim, eu costumo dizer até que as pessoas, é... que eu posso esquecer, mas a pessoa, ela nunca vai esquecer de mim, então, por isso que a... É que é muita gente, né? Sim, a arte, a tatuagem, ela é uma arte muito... para não falar um palavrão, sabe? Boa, entendeu? Top de maneira. É top pra caramba. Então, vamos começar do início, assim, a gente estava conversando um pouquinho nos bastidores, você está em Avaré hoje, mas você não é de Avaré, né, Tom? Não, eu sou natural de Paranapanema, nasci em Paranapanema, depois de alguns anos a gente veio para Avaré, minha família, metade da minha família é de Paranapanema e metade da família aqui de Avaré, né? Sendo a família de parte de pai de Avaré, os da Faras, e parte da mãe, Paranapanema, que são os Soares e os Campos. É da Faras, é italiano? É italiano. Italiano. É italiano. Legal. Tom, como foi o seu primeiro contato com essa arte? Eu imagino que você é aquele cara, na escola, aquele molecão que vivia desenhando, aula de educação artística, bombava, né? Você fazia desenho, desenhava as meninas, desenhava o cara, aquela zoeira, a caricatura, como que foi? Sim, eu comecei, na verdade, eu nem me lembro quando foi a primeira vez que eu tive esse contato com a arte, né? Que desde criança, a gente sempre, eu falo a gente porque meu irmão do meio também desenha muito bem, só que ele hoje tem outra profissão, que é a serraleria, que é a profissão também dos da Faras, né? Eu também tentei um pouco, mas é... Verdade. É, tentei um pouquinho, mas não deu muito certo, não, achei que queimar o olho e não dava certo. Então eu comecei desde novo, não consigo me lembrar quando eu comecei vendo o meu irmão, que é o meu irmão do meio, tenho um irmão mais velho também. Mas, tipo, com a arte, criança mesmo, na escola ou não foi mais pra juventude, assim? Não, desde criança mesmo. Criança mesmo. Eu me recordo um pouco que, na época, eu sou de 84, né? Na época tinha aquele comandos em ação, não sei se você já ouviu falar, era um hominho e a gente... Comandos em ação. Vai ter a imagem aí do comandos em ação. É, vai aparecer comandos em ação. Aí eu me lembro que a gente gostava muito de desenhar, porque era caro o brinquedo, né? E a gente veio de uma família mais humilde um pouco e não tinha condições. Então eu me lembro, isso eu consigo me lembrar bem, que foi um início. E eu sempre gostei, a gente fazia os homens de papelão e aqueles furinhos do papelão. Eu cortava a mãozinha dele assim, né? Poxa! E o furinho do papelão, a gente colocava a arminha, né? Dos homens, né? Então eu me lembro de começar a desenhar isso. E depois foi indo, né? Daí foi... Pegou gosto mesmo. Peguei gosto. É dom, né, cara? Tá no sangue, parece que... É, eu acho que... Eu sinto facilidade com coisas que as pessoas falam, pô, mas isso aí é difícil pra caramba, né, velho? Então a gente sente um pouco de facilidade. Eu não tô me gabando também, porque... Ah, não, o trabalho dele é toque. Tem artistas aí que são fenomenal. Mas é... A gente curte bastante. É bem legal. E assim, você falou que tentou um pouco com a realeria, né? Tentei. Você é tatuador, mas teve algum outro emprego, alguma outra profissão que você... Você chegou a ficar um tempo, trabalhou, carteira assinada, essas coisas ou não? Sempre foi com a arte, mesmo? Cara, já tive carteira assinada, sim. Muito pouco carteira assinada. Esses dias eu fui ver se eu tinha alguma coisa lá, não tinha nada, né? Então, eu comecei na serraleria, era da minha família, né? Então, a gente não tinha carteira assinada, né? Trabalhava por conta. E logo depois, meu primeiro emprego de carteira assinada foi com o meu amigo, mandar um abraço para o Alexandre Larine, que é engenheiro civil. Comecei no material de construção como vendedor. Caraca! Por coincidência, alguém de coincidência. E também sou cadista, trabalhava com autocad, né? Então, esse foi um dos empregos que eu falei... É, projeto, projeto de construção civil. Eu quase que achei que seria engenheiro, mas... Aí, porra, você tem que estudar muito. Eu falei, putz, eu acho que é mais fácil desenhar... E ainda, a gente está relacionada a desenho. Não, mas tem conta pra caramba, né? Ah, é verdade. Então, aí eu pulei essa etapa. Aí, esse foi um dos primeiros empregos meus de carteira assinada, né? Porque eu já tinha uma certa idade, eu acho que uns 17, 18 anos. Não me recordo, mas eu acho que é isso mesmo. E logo depois disso, eu fiz um concurso público que passei também. E comecei a trabalhar na prefeitura em Paranapanema, mas... Eu sou péssimo pra acordar cedo. Você é da noite, não adianta. Não, não consigo acordar cedo e... Eu até acordo cedo pra trabalhar pra mim, mas pros outros parece que... Era complicado e acabei. E tem o lance da política. É difícil ser funcionário público, né? Não é fácil, não, né? O salário também... Pelo menos o meu, né? Não era lá aquelas coisas. Então, eu achava que com o projeto, eu ganhava mais do que... Sendo funcionário público. Então, eu abandonei. Fazia as tatuagens já, porque desde... É isso que eu ia perguntar. As primeiras tatuagens ali, começou com quantos anos, mais ou menos? Cara, a minha primeira tatuagem, eu fiz, eu acho que eu tinha... Eu acho, não. Por volta dos 14 anos. Você tatuou uma pessoa com 14 anos? É, eu tinha 14 anos. Mas aquela maquininha caseta? Nossa! Então, é... Caneta? Eu lembro que o caneta é motor de toca-fita. Uma vez a gente fez uma maquininha lá brincando. Os caras... É fogo, rapaz. Então, é... Eu vou tentar resumir um pouquinho, porque senão essa conversa vai longe. Foi legal, porque eu sempre desenhei já, desde criança. Então, como eu tenho um irmão do meio, e tenho um irmão mais velho. A gente são cerca de três anos, uma diferença do outro. Entre três a dois anos e pouco. Aí, a gente sempre curtiu o rock. Sempre teve esse lance da música estar presente também, né? Então, automaticamente, tem aqueles amigos que são mais malucos, um pouco. Verdade. De fato. Aí, eu me lembro que eles iam na minha casa, e isso os amigos dos meus irmãos mais velhos. Iam na minha casa e pediam... Faz um desenho na caneta aí para mim no braço. Na época, o tribal era... Não tinha essa referência que a gente tem hoje, né? Hoje o espaço é... O tribal ficou anos, né? Anos. Você vê muitas pessoas usando tribal ainda hoje. Sim, principalmente aquela tatuagem que você fala... Poxa, essa tatuagem é bela, né? Não queria falar isso, mas tudo bem. Aí, eu me lembro que eu fazia os desenhos na caneta, e eles mesmos aplicavam depois, né? Não sei como eles faziam, mas eu desenhava na caneta, eles iam na casa deles lá e faziam a tatuagem. Caraca, meu. Aí, eu me recordo que um dos amigos do meu irmão falou para mim... Pô, meu, já que você faz o desenho, por que você não tatua, né? Aí, eu falei... Puxa vida, né? Eu novo, né? Eu já pensei em HIV, pensei em hepatite, pensei em um monte de coisa. Agulha, né? É, veio um monte de coisa na minha cabeça. Falei, como que esses caras fazem esse procedimento, né? Que é riscado, né? Aí, eu falei... Traz a máquina... Daí, ele não minta, ele falou assim para mim... É, porque se você fizer uma tatuagem em mim, eu te pago 15 reais, te dou uma camiseta da 89 Rock, eu lembro até hoje, velho, e um boné. Falei, puxa vida, 15 reais, uma camiseta da 89 reais e um boné, mano? Eu ganhava 5 reais por dia na salaria do meu irmão, velho? Ah, fechou. Falei, foi... Traz essa máquina para mim ver qual é que é. Já passou um pouco do medo, né? Aí, ele trouxe, eu olhei... Era com escova de dente, essa era diferente. Era motorzinho, toca-pita, escova de dente. Eu falei, puxa, eu tinha medo dele pegar naquele negócio lá e... E a tinta, cara? Xadrez, que delícia. Não, a gente era um pouco mais moderno. A gente ia com o Nankin, entendeu? Eu quero mais... Comprava na papelaria, então era mais top, né? Não precisava ir no material de construção, né? Aí, eu vi essa máquina. Aí, eu vi como funcionava, porque eu tinha curiosidade de como funcionava o motor. E com aquele projetinho que ele trouxe ali, eu falei, não, eu vou fazer uma. Aí, eu fiz uma que dava para descartar o... Você gastava uma lapiseira a cada tatuagem, mas eu descartava tudo, tá vendo? Olha, já pensando, né? Já pensando, porque não é como hoje, né? Tatuagem, principalmente no interior, era difícil acesso, não tinha internet, entendeu? Não tinha... poucas pessoas tinham telefone. E essa época era mal visto também? Ah, quem tem tatuagem é banheiro, é louco, não sei o que lá. Sim, principalmente no interior, né? Porque nas grandes capitais, por exemplo, já tinha artistas de grande nome. Então, já era um negócio, não era caseira, amadora, né? Hoje, pelo amor de Deus, a gente fazia um negócio... Dá até um pouquinho de vergonha e orgulho ao mesmo tempo de contar, porque... Faz parte da história e quem começa hoje, felizmente ou infelizmente, não vai passar por isso, né? Então, é bem legal a gente ter começado por baixo. A gente joga no Mercado Livre, tem maquininha do jeito. Sim, hoje é fácil, né? Tendo dinheiro, né? Porque também não é algo barato, como a música também aqui no Brasil, para você comprar um instrumento, acaba sendo o equipamento que seja até para o seu estúdio. E a gente vê que a gente não tem muito acesso a essas coisas aqui no Brasil. E qualquer coisinha, né? Um fone, um negocinho pequenininho é o olho da cara. Qualquer coisa. Se você quer qualidade, você tem que pagar mais caro, vamos dizer. Qualquer coisa, sim. Então, o primeiro serviço remunerado com tatuagem foi uns 15 conto, né? Foi uns 15 reais. Aí, eu tatuei durante um tempo, né? Com essa maquininha caseira que eu fiz de epóxi. Eu me arrependo de não ter guardado ela, né? Poxa, eu devia ter guardado e colocado lá no estúdio, né? Com certeza, eu conheço alguns tatuadores que têm essas máquinas que são caseiras, que é um barato. Fazer uma réplica, pô. É, pode ser. Pode ser que eu faça uma réplica, sim. E depois eu abandonei isso aí, né? Comecei a tatuar, fiz esses biquinhos aí, né? Porque a gente tinha um pouco de medo e outra. Eu estava naquela fase de molecão. Treinei muita capoeira quando eu era novo, né? Apesar de ser um corpo atlético. Você ainda joga um pouco ou não? Cara, eu fui virar uns mortais esses dias. Até que fui bem, mas na hora que fui assistir o vídeo, parece uma bola, assim. Fui uma bola de capotão. Foi na grama, foi na grama. Não, eu fui na areia. É, na areia. Estava na represa lá. Fui, mas eu não me arrisco. Depois da quarentena, eu acho que não dá certo, não. Ficando em casa só? Aí eu desisti um pouco da tatuagem. Comecei com a capoeira, a música. Aí, serralheria, o que é parecido de bico, a gente fazia, né? Pintura. Fiz muita coisa na minha vida. Caraca. E qual foi o momento que você falou, não, eu quero tatuar, isso aqui vai ser a minha profissão, eu vou seguir isso aqui. Cara, o meu primeiro kit profissional, eu comprei, é... Você tinha o apoio da sua família com isso? Tive, não. Você é doido, afim, gente, com isso aí? Tente da futuro, não. Minha família é tudo doida, né? Porém, se eu falasse, eu vou ser médico, eu acho que eles falaram, ô, louco, isso aqui está muito normal, entendeu? Então, é... Não, eu sempre falo que minha mãe falava assim, filho, estude. Aí eu falei, puta, como eu não ouvi de longe? Eu falei assim, ah, estúdio, né? Estúdio. Então, é, a gente acabou voltando, assim, eu voltando. Lá, eu me lembro do meu primeiro kit profissional, foi quando minha primeira filha, minha filha é número um, ela não é só o Silvio Santos, não, né? Ela é número um. É, não, não é nem tanto. Mas é, minha primeira filha ia nascer e eu comprei esse kit, né? Para aumentar minha renda também, entendeu? Então, é, então, minha filha já tem 15 anos, né? Tem mais ou menos uns 16 anos que eu tive o primeiro contato com material profissional, aí com agulhas descartáveis, né? É, hoje tem os bicos descartáveis que eu trouxe alguns para mostrar para você. É, antigamente a gente tinha que autoclavar, então tinha um trabalho a mais. Então, eu me lembro que o meu primeiro kit profissional foi mais ou menos há uns 15, 16 anos atrás, que é a idade da minha filha mais velha. Isso lá em Paranapanema? Isso, em Paranapanema, trabalhando com, no material de construção e fazendo os projetos, porque hoje se ganha dinheiro com tatuagem, não dá para ficar rico, tá? Mas hoje se ganha dinheiro, antigamente não dava, né? Isso aqui era mais uma renda extra, vamos dizer assim. E eu me recordo que o primeiro, esse primeiro kit, ainda emprestei o dinheiro do Alexandre, o engenheiro, né? Ele foi parceiro, meu pesquiso. Foi parceiro, foi parceiro, né? Eu me lembro que foi 500 reais e eu ganhava 230, alguma coisa, que era o salário mínimo da época, 230 reais. Então, 500 pau era o senhor dinheiro, né? Ele me falou assim, o Alexandre precisava do meu dinheiro emprestado, aí ele falou assim, Pô, legal, quanto você quer? Eu falei, 500 reais. Ele falou, pô, peraí. O que você vai fazer com 500 reais? Aí eu expliquei, ele foi no mesmo dia, agradeço de coração. Que é dois contos de hoje, né? Pô, muito mais, muito mais. Se você comprar um kit de tatuagem hoje, você vai gastar mais. E eu comprei o kit completo, que eu me lembro que a gente viu, tinha visto a mulher no Gugu e ligamos para ela, comprei tudo por telefone, né? Não tinha internet, né? Ela fez propaganda lá? Não, ela foi, eu lembro dessa... Comprou o ômega 3 também, né? Não, foi quase porque o Presidente era uma mulher de mais idade também, que ela estava no programa do Gugu, justamente para quebrar esse tabu da tatuagem, né? Você vê que naquela época já estava começando a entrar na mídia, começando a ver que... E não muda caráter na tatuagem, né, velho? A gente tem vários exemplos no nosso Brasil aqui, de pessoas que andam de terno e gravata e não tem caráter nenhum, entendeu? Então a tatuagem, ela não muda caráter. Aí eu vi essa senhora no programa do Gugu, peguei o telefone, ligamos e compramos, comprei esse kit de tatu, né? Por um intermediário do Alexandre, que tinha me emprestado o dinheiro. Aprocinou, né? É, e eu me lembro que ele até falou... Você não fez tatuagem nele, não? Não, não, não. Ele não tem... Está precisando, né? Mas o Alexandre é evangélico. Hoje em dia ele é evangélico. Eu acho que... Não que não tenha problema nenhum, mas... Pô, e aí, meu? É, né? Não tem problema nenhum, mas eu acho que não combina muito para ele, assim. Mas quem sabe, né? Tem uma em a ver aí, viu, Alexandre? Se precisar, pode vir fazer. Ah, tem a ver. Ah, tem a ver, né? É o primeiro cara que... Com certeza. Que me ajudou. Gratidão, né? Sim, gratidão total. É, vamos lá. A gente fez um quiz no Instagram e já tem uma perguntinha lá do telespectador. Ah, vamos lá. Qual a pergunta aí, produção? O que você acha do cara evangélico, do cristão, fazer tatuagem? Qual a sua visão sobre isso? Eu acho que não vai para o céu. Bom, brincadeira. Ele falou isso para mim, não é? Eu escrevi na base, pô. Brincadeira. Olha, eu penso... É difícil falar de religião, né? Cada um pensa de uma forma diferente. Eu acho que eu acredito num Deus, creio que seja o mesmo que o seu. De repente, é só hora que a gente partir dessa para outra, que a gente vai descobrir se é o mesmo. De repente, creio eu que seja o mesmo. Que Deus vê o coração da pessoa, né? Não o que ela é por fora. E tem uma coisa interessante, que depois, quando eu fui trabalhar para terceiros, eu falei assim, poxa, eu não quero fazer mais desenhos diabólicos, vamos dizer assim. Desenhos que prezem maldade, simbologia mais pesada, que eu acho que é dessa forma que a gente vai passar para as pessoas que é artístico, entendeu? Então, hoje você vê, por exemplo, eu já tatuei pastor, eu já tatuei vários, várias pessoas de várias religiões, entendeu? Então, eu acho que vale o que está dentro do coração da gente, eu acho que pode... Bom, não sou eu que estou, não posso falar com... É a sua visão, que é um assunto polêmico, né? Sim. Já era uma polêmica. Eu sempre brinco, às vezes, com as pessoas, até, isso é bem polêmico, você vai ver a hora que Jesus Cristo descer na Terra que tiver tatuagem, né? Aí vocês vão ver, né? Ou mais, né? Vai chegar lá, poxa, você foi bom a vida sua inteira, só que você tem tatuagem, meu filho, você não vai entrar no reino do céu. É, eu acho. Ah, eu sei que roubou aí, que... Mas você não tem, então tá certo. Que pegou todo o dinheiro do cofre público nosso aí, você pode entrar. Então, eu acho meio injusto isso aí, né? Eu acho que Deus vai pesar isso aí na hora, né? Eu vejo uma coisa, é polêmico, mas é uma coisa, pra mim, minha visão, que eu sou cristão, eu acho uma coisa tão pequena a ser discutida, porque, meu, tanta coisa, amor ao próximo, né? A galera aí, tá lá, tudo certinho, mas, poxa, tá alguma pessoa necessitada ali, não ajuda ninguém, não tá nem aí com ninguém. Não adianta nada, né? Daí a fé, ou... O que adianta, né? Foi pro ralo, entendeu? Com certeza. Então, é, eu tenho minha crença, é, acredito em Deus, não sou ateu, entendeu? Eu tenho alguns amigos que são ateus também, respeito 100% de... Claro. Entendeu? Porque tem pessoas que confundem o ateu também com... Pô, o cara é satânico. O cara, velho, se ele acredita no diabo, ele não é ateu, entendeu? Então, é, tem uma diferença... Né? Infelizmente, é isso, é realidade, entendeu? Então, a tatuagem, eu nunca vi problema na tatuagem, na veste, no cabelo, na... E tem a galera quebrando, a gente tem o Rodolfo Abrantes, tá aí, evangélico hoje, continua com a sua pegada de rock e tudo e... Sim, mas eu não vejo problema nenhum, eu curto, eu sou católico, não praticante, mas eu sou de batismo, vamos dizer assim, entendeu? Não estou expondo a minha religião também, não. Não, nada a ver. Hoje em dia, eu acho que a parte evangélica, católica, estão super unidos também, eu acho bem legal isso aí, entendeu? Eu acho que Deus é um só. Eu tenho visto lives do padre aqui, da Sra. de Fátima, juntamente com as igrejas evangélicas, eu acho legal pra caramba, cara. Poxa, isso aí tem que acontecer muito, né? Outra coisa que está sendo quebrada também, né? Sim, com certeza. Eu ouço sempre Rosa de Saron, não sei se você conhece. Conheço, conheço. Sou grande fã, entendeu? E acho que os meninos têm uma pegada do rock também, entendeu? Eu tenho a Oficina G3, que é exemplo. Então, é... A molecada tem tudo estilo e por que não adorar a Deus, por exemplo? Acho que a fé é individual, né, cara? Com certeza. O que você mostra ali, o verdadeiro você e Deus ali, você no seu quarto, Deus ele sabe se você está sendo real ou não, né? Sim, como eu disse, ele conhece o coração de todo mundo, então não adianta eu vir aqui falar, falar, falar e chegar lá e... Ah, ele não sei o que. Então, eu acho que a tatuagem se enquadra nisso, é só uma questão de estilo e de gosto. Homenagem, né? Tem várias... Homenagem. Se usa para vários sentidos. O único sentido que eu não uso e não passo... Eu costumo dizer assim, quando eu vou fazer uma tatuagem, acho que por isso que eu sou bem sucedido nesse aspecto. Quando eu vou fazer uma tatuagem, por exemplo, eu penso, será que ficaria boa em mim? Será que eu vou fazer esse símbolo aí ou qualquer coisa do tipo? Não vai fazer mal para a pessoa? Então eu falo, tanto é que eu também tenho que estar bem, porque eu quero passar essa energia de estar legal e você levar para o resto da sua vida, entendeu? E você dá a sua opinião quando a pessoa chega com um negócio não legal e você fala... Claro! Eu falo isso aí e vai ficar um negócio ruim, entendeu? Ah, não, velho. Eu tenho um pouquinho de fama de ser... de falar um pouco mais do que deveria, tá? Mas eu falo porque eu acho que é importante, né? Pensando no bem, né? Eu, querendo ou não, tenho... Se for somar lá dos 14, eu tenho mais de 20 anos... Consentização também da pessoa. Tatuagem, então eu tenho uma experiência, eu já vi várias pessoas se arrependerem do que já fez, entendeu? Então é... Nossa! Eu acho que é legal a pessoa olhar e olhar na sua tatuagem e falar assim... Poxa, quem que fez a sua tatuagem, velho? Nossa, que tatuagem legal, entendeu? Então é... não é a internet, não é... é o boca a boca, entendeu? Então a gente faz com carinho para que... Com certeza! A pessoa curta para o resto da vida, porque não sai mais, né? Senão é só psicólogo. Mais uma pergunta aí, produção. Devo fazer uma tatuagem? Tenho sonho, tenho esse sonho, mas tenho medo. E aí? Claro que deve, mano. Eu acho que se é um sonho e tal alcance, por que não? Será que esse medo não é do que as pessoas vão pensar? Porque eu pensei um pouco isso também. Mas hoje em dia, será que a gente... Se arrepender depois? Se a gente ver isso, eu acho que o medo hoje em dia é mais da dor. Toma água, né? É mais da dor. Vamos lá, água para a galera aí. É vodka. Isso é uma novidade, tá? É vodka. Tomando café. Mentira, é água mesmo. Então eu acho que o lance é mais da dor, né? E vamos responder a pergunta do sonho, se é um sonho, por que não? Eu corri atrás de todos os meus sonhos. Conquistei todos e vou conquistar, entendeu? Então eu acho que é pensar bem no que vai fazer, né? Não me vá fazer nome de namorado, não me vá ou namorado, ou coisa do tipo, que é arriscado. Não estou falando para não fazer, se quiser fazer também, problema. Também não vai ficar com o microfone longe. Fica com o microfone mais perto. Mais perto um pouco, assim, não é? É que... É o produtor aqui, né? É que o quanto mais longe, eu acho mais charmoso. Você canta? Eu gosto que apareça... Você canta ou não? Eu canto, mas eu canto com tripé, né? Geralmente, eu não sou entrevistado, né? Primeira vez que eu estou sendo entrevistado, eu acho, né? Que honra, né? E oi, pessoal! Ah, ia estar vendo? Recusei alguns... Não, 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 não pode falar na brincadeira, né? Então, eu comecei falando do sonho, se é sonho... Eu acho que... Segue? Claro, que daí decide bem a tatuagem. Procura um bom profissional, entendeu? Quando eu falo de procurar um bom profissional, não estou falando só a mim, entendeu? Sim. Eu acho que tem uma galera legal, tem uma galera começando, tem que... Você tem que se identificar. Vai lá, primeiro passo, tem procedência? É estrelizado? É limpinho? Esse é o primeiro passo. Entendeu? A ansepsia do local. Curtiu tudo isso? Achei que está legal, que está top. Vai conversar com o tatuador. Deu certo a conversa? Foi legal, velho? Vem tá bronca, faz o tatu que hoje está na moda, está legal, está todo mundo usando. E tem a internet, todos os tatuadores, tem Instagram, você vai lá, olha o trabalho do cara, você já vai ter noção. Com certeza, com certeza. Às vezes não se agrada com um, se agrada com o outro, é... Nem Jesus Cristo agradou a todo mundo. Verdade. Então, é... Mas eu acho que a primeira coisa é procurar um lugar limpinho, um lugar legal para... Pensar na saúde. Para o problema não ser maior. Eu costumo dizer que a tatuagem feia ou mal feita é o menor dos problemas, né? O problema está por trás. É, a tatuagem feia, de repente, dá para arrumar ali. Agora, uma doença grave, de repente, fica complicado. Não tem como. Então, em primeiro lugar é isso. Viu que o lugar é legal? Trocou ideia com o tatuador? Curtiu? Mete bronca que é legal. Tom, além de ser tatuador, você é músico também. Essa relação com a música... Bom, isso é você que está falando, né? Ah, é música, pô. É... Você toca o quê tanto, Tom? Só contrabaixo? Pode falar nesse horário aqui? Não. Bom, eu, por incrível que pareça, a primeira experiência com música, meu primeiro instrumento musical foi requinta. Você conhece? Quem? A requinta. Você tocou na quinta? No dia de semana, só na quinta. Não. Conhece a clarinete. Clarinete, clarineta. Sim, sim. Aí foi. Que toca chorinho. A requinta, ele é o três-quartos do clarinete. Me corrija se eu estiver errado, de repente, o três-quartos. Mas eu acho que sim, três-quartos do clarinete. É como tem a flauta na orquestra, tem o flautinho, que é. Aham. Né? Então, a requinta, pra você ter uma ideia, numa orquestra, geralmente tem uma requinta só, porque ela... Ah! Ela é bem ardida. Então, ela é um clarinetinho menor, por conta do meu tamanho, né? Eu tinha 12 anos, 11 anos, eu acho, quando eu comecei. Esse foi o meu primeiro contato com música, né? Aí, depois da requinta, eu fui do clarinete, que comecei a crescer, né? Então, automaticamente, da requinta, cresce o clarinete. Você é que... Vai aumentando. É, vai aumentando. Conforme eu vou crescendo, vai aumentando. Esse é o do Lula Molusco lá, não? É esse, não? É, né? Do Lula Molusco? Do Bob Esponja? Cara, eu não sei, velho. Eu acho que é essa parada, hein? Eu não sei. Coloca lá depois, pra gente conferir se é do Lula Molusco. Aí, depois do clarinete, eu toquei saxofone. Caralho, vem do sopro, né? É. Na verdade, foi um negócio bem louco, que eu lembro quando eu mostrei pro meu pai que eu tava tocando clarinete. Meu pai sempre... Meu pai já era músico também, né? Não era músico profissional, mas tocava também. E sempre quis que a gente aprendesse, mas... Nunca se tá ligado que quando não queria, não queria, não aprendeu. Música tem que se dedicar, né? Aí, eu mostrei o clarinete e ele falou, ah, eu queria que você tocasse saxofone. Aí, eu falei, poxa, mas é esse instrumento que me deram lá na banda, né? Aí, eu toquei um... Acho que é um ano, uns dois anos o clarinete. E depois, é... Meu pai sofreu um acidente e acabou falecendo, né? E o sonho dele era que eu tocasse o saxofone. Aí, eu me lembro que ele faleceu. Eu fiquei um tempo na casa de um tio meu aqui de Avaré, né? Porque... Por causa do trauma, etc. Era muito novo. Não queria voltar pra casa, né? E quando eu voltei pra casa, né? Que eu fui e voltei pra banda de novo. Tinha que tocar a vida normal, né? Era triste, mas... Vamos tocar normal de novo. Aí, eu cheguei lá. O meu maestro falou assim... Ô, Tom. O negócio é o seguinte, cara. O saxonista saiu agora. Você vai ter que pegar a bronca do sax. Então, daí que eu comecei a tocar saxofone. Eu falei, nossa, velho. Que coisa de louco que eu era. Isso foi logo que eu fui pra Paranapanema de novo, né? Aí, eu comecei a tocar o saxofone. Toquei sax alto. Depois, toquei sax tenor. Aí, comecei a corda, velho. Aí, que eu comecei a ter o contato com o instrumento de corda. Porque no sax era mais música clássica. Uma coisa mais de orquestra, assim. Ou não? Eu fazia de tudo. Não, é. Eu tocava em banda marcial, né? Comecei com banda marcial. Então, a gente tocava muito dobrado. Tocava. Era um negócio mais militar, né? A banda marcial. Com aqueles... Toma. Um negócio bem... Legal. Bem legal. Aí, depois... Pacista de samba? É, não. Quase, né? Aí, logo depois, eu comecei de novo. Daí, acabou a banda lá. Como toda a prefeitura tem algum... Acabou. A cultura nunca tem chance, né? Porque isso aí já era para... A chance é tão importante, né, cara? Tira a galera da rua. Eu acho que a educação musical é... Deveria estar em pauta ainda escolar isso aí. Com certeza. Porque é muito importante. Porque a gente vê... Disciplina, né? A gente vê que os nossos jovens, o que eles ouvem hoje, né? A gente vê que... E eu não estou falando só de rock, tá, gente? Porque, às vezes, parece... Eu, quando estudei... Estudei um tempo no conservatório. Foi pouquinho. Mas estudei. O meu professor sempre falava, velho, não existe gênero ruim, né? E sim, música ruim. Música boa. Então, tem música boa aí em todos os gêneros. Bom, aí... Fui para as cordas. Fui para as cordas. Eu voltei, na verdade, voltou outra banda lá, que é a do Mandão. Um abraço para o meu irmão de coração também, que é o Maestro Rubinho. Que é parceiraço. É igual o pai para mim também. E ele voltou para a Paraná. Veio para a Paraná. Vamos montar uma banda. Só que daí a pegada já era... Mais um lance mais de orquestra de sopro, né? Então, daí já não tinha mais... Não marchava, mas era sentado. Em formato de orquestra mesmo. Aí eu comecei com sax, só que... Velho, dava um trabalhão para ficar soprando aquele negócio. E eu, sinceramente, o fôlego meu não... Não estava mais aquelas coisas, né? Aí eu que cheguei e falei para o Rubinho, vamos colocar um... Um baixo aí, né? Porque eu já tocava contra baixo, né? Será que encaixa? Aí a gente colocou e deu certo. Foi legal que passou para a banda de Itaí, que tinha... Que era tudo do... É tudo em família deles ali, né? Eles coordenavam Itaí, Matão, Paranapanema. Até hoje ainda tem um amigo meu que tocava comigo, que é maestro. Hoje em Pardinho também. Os caras... Que legal. Você tem alguma foto dessa época? Cara, tenho. Se achar lá, me manda. Vou mandar, vou mandar. Tem sim. É legal, a gente já documenta isso aí. Tenho muita vergonha, mas eu tenho. No conservatório, você falou que ficou pouco tempo, foi em Itaí? Foi em Itaí. Foi, você chegou a ficar um ano? Foi legal? Cara, eu acho que foi um ano e pouquinho. Já foi um pouquinho legal, né? Porque lá é... Olha... Tem que estudar. É, tem que estudar bastante. Você viajava? Todo dia. Eu tive uma experiência muito legal, por quê? Porque eu tava nessa época, daí eu já tinha parado também com... Quer dizer, foi antes do material de construção, né? Então esse foi o primeiro emprego meu, foi eu dando aula de música, ajudando o maestro, né? Então eu comecei a estudar em Itaí, eu acho que em 2003. Eu vou procurar lá, de repente eu tenho até a carteirinha. Poxa, que legal. Que eu acho que não, mas de repente até tem. E eu fiz dois testes. Eu fiz um teste por MPB e Jazz e por Erudito, né? E acabei não passando MPB e Jazz, porque é concordíssimo, né? Só Jazz? É. Eu lembro ainda que tinha um cara na minha fila, na frente, assim, no meu lado, que é o primeiro na sala, né? Ele tava com o baixo, ele tava fritando. Falei, nossa, cara. Eu falei, e aí, beleza? Falei, beleza, velho. Primeira vez sua, ele falou pra mim, né? Falei, é a minha primeira vez, e a sua? Ah, é qualquer vez já. Falei, meu, já gelou, né? Aí o cara chegou lá, entrou na sala da audição e já arrebentou no tico-tico, no fubá. Aí a hora que ele saiu, ele saiu assim, não passei de novo. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer nesse negócio aqui, tá ligado? Que eu tava naquele negócio só, nirvana pra cabeça, tava bem rock'n'roll e grunge mesmo, entendeu? Aí não passei. Passei no erudito, que o teste era um pouco mais fácil, né? Vamos dizer assim, né? Que não precisava executar o instrumento. Você tinha que ter uma noção de teoria. Teoria, eu me lembro que eu passei já logo pro, se não me engano, era quatro anos ou cinco anos. Eu me lembro que eu já passei pro terceiro ou pro quarto. Eu lembro que ficou faltando um ano só, né? Porque eu era bom de teoria na época, né? Só não fui pro último ano, porque não podia. Você vê a partitura hoje, você identifica ali. Leio, não, leio, leio, eu acho que, leio melhor que muita gente ainda aí, mas é, é coisa de treino, né? Tem muitos anos que eu não, que eu não pego o obona, né? Porque o maestro ficava macho de falar que é a bona, porque o obona é homem. Se eu pegar o obona hoje, eu acho que tem que treinar, mas eu leio bem ainda. Pode dar uma relembrada só. Aí acabei palpitando pro erudito. Só que era oito anos, né? Nossa! Era oito anos de curso e acabou não dando certo, né? Eu me lembro que eu ia fazer a aula, que lá é aula individual, né? A gente fazia coral quando chegava de manhã, que é um dia só por semana, né? Fazia coral, depois fazia uma aula lá que era com o pessoal da arte cênica, pra você perder a vergonha, não sei o que, até não lembro como que chamava essa dinâmica. E depois tinha um tempinho pra estudar e logo depois era com o professor e é um aluno por vez, né? Então, era, isso era bem cobrado mesmo, né? E como é, é de graça, né? Então, tem um monte de gente querendo entrar, então você tem que mostrar que você tá ali pro conservatório. E ficava muito difícil pra eu estudar, porque eu tocava o rabecão, né? Que era o contrabaixo de arco, e durante a semana eu tocava a semana inteira o contrabaixo elétrico. Aí toda vez que eu ia fazer a aula, meu professor falava, velho, a concha da sua mão tá errada, você tá no formato do contrabaixo elétrico. E isso foi me desanimando, porque ele chegava, me falava assim, porque eu lembro que ele era aluno de um russo lá, que o cara que tinha um método que usava lá, entendeu? Aí que é o seguinte... O cara era, ele era um estrangeiro esquisito lá. Espero que você não lembre de mim, acho que não. Você era esquisito pra caramba. Então ele me desanimava também, me falava assim, Vai tocar a banda baile, vai tocar a banda baile. Só que eu acho que também é um lance pra você pegar na raiva e fazer, né? Mas não deu pra mim, não. A música tem muito isso aí, né? Eu acho que é firme. Pô, e aí? Não deu pra mim, não. Daí acabei desistindo e... Não desistindo da música, né? Mas desistindo de estudar a música, porque achei que como... Com outro tipo de arte, como desenho e tal, eu ia ser mais feliz financeiramente, né? Que legal. Muita gente não sabia dessa história, eu tenho certeza, hein? Pra gente só sair desse papo da música, divulga um pouco de sua banda. Você tem uma banda de rock, né? Tenho. Eu tenho uma banda... Quer dizer, já tive várias bandas, né? Vou mandar um abraço pro pessoal da banda Andrômeda. Foi minha primeira banda também, que isso é legal. Com meu irmão, com o pessoal de Paranapanema. A banda de pagode também, que você... Olha, por incrível, eu já tentei. Não, mas não deu certo. Eu já tentei. Eu não... É, você não pegou, tá? Mas não deu certo. Foram os dois ensaios. Eu vi que não era pra mim, não. É muito difícil tocar, tá? Aí... Do que a gente tava falando mesmo? Da sua banda. Da minha banda. Então, eu tenho essa banda, o Dom Ramon já vai fazer, acho que cinco anos. Já fizemos cinco anos. Corrija depois se eu tiver errado. E agora a gente vai fazer uma live. Decidimos fazer essa live, estamos um tempo parados já, né? Acho que o último show nosso foi no começo do ano, em Ribeirão Preto. Que é um bar bem legal, da Milwaukee American Bar. Porra. Que é o nome? Milwaukee American Bar. Eu não consigo falar de nome. Milwaukee American Bar. Não, é assim, ó. Milwaukee American Bar. É. É um bar da Harley Davidson. É bem top. Um abraço aí pra Harley e pro Davidson. É, eu vi o policial pegando os caras. Deu ruim pros caras lá, né? Deu ruim, né? Ah, esse foi o último show, acho que foi no começo do ano, antes da pandemia, né? Então, a gente tá parado desde lá e vai rolar essa live dia 11 de julho. 11 de julho. Que horas você? Cara, não sei. Fica atento, 11 de julho. Mas a gente vai colocar na edição aí, pessoal. Depois eu vou dar uma olhada aqui, que eu tenho aqui, né? Eu acho que vai ser às 20 horas, mas a gente tá fazendo um planejamento bem legal, questão de tudo, de estrutura, de repertório. Vai ficar bem legal isso aí, porque vai ficar pro resto da vida no YouTube. Então, a gente quer que seja um show bem legal e vai ser um show pra galera de Paranapanema, que não pode estar presente no nosso show, que tem bastante galera. É um show beneficente ou você decidiu fazer? Cara, é um show beneficente pra nós. Na verdade, é assim, né? Pra não parecer... A molecada que toca com a gente, eles também dependem disso, né? Eu, graças a Deus, eu vivo da tatuagem. A gente ficou parado durante um tempo que foi exigido na época da pandemia, porque todo mundo ficou com medo disso aí, né? Parada total mesmo. Ainda estamos trabalhando com prudência, como tem que ser. Então, tem essa molecada que... Pô, o baterista da nossa banda, o Luiz, o Thiago, hoje ele não vive só de música, mas é... Hoje ele vende lá na Santa Cristina, lá. É corretor, mas a molecada depende, né? Então, tem filhos, tem família, tem... Claro. E nessa época, eles estão sem renda, né? Alguns, não sei como que está a questão de auxílio, mas o auxílio também, mesmo que consiga, é pouco, né? Pra família. Pra família, de repente. E a maioria dos músicos não conseguiram o auxílio. A maioria dos músicos, não. Não, eu posso estar errado, mas acho que meus amigos mesmo não conseguiram. Entendeu? Então, isso é uma forma de ajudar mais a eles mesmo, né? Porque quando é beneficente, você tem um cachê legal, porque é beneficente. Mas quando é beneficente pra nós, por exemplo, né? Mais voltado pra eles, é mais complicado um pouco, mas eu espero que a galera ajude também. Porque tudo isso tem um custo, né? Por trás dessa live aí, tem um custo violento, né? Não é tão barato assim, entendeu? Diferente de você pegar dentro do meu quarto lá e vamos fazer uma live, entendeu? Aí, Deus dará, né? Então, tem produção, tem técnico de som, tem iluminação. Custa isso aí também. Então, isso serve pra poder pagar esses custos também. E o que sobrar, a gente vai dividir entre os músicos aí, pra dar uma força nessa pandemia, né? Só dar uma força pessoal. A gente esteve aqui com o Rafael Javaro, ele ficou um tempo na Irlanda. E como tem o incentivo da música lá, né? Meu, na Europa, naqueles lados. Como tem o incentivo da galera. Então, pessoal, vamos incentivar, compartilhar e incentivar, ajudar. Vamos ajudar a galera aí, nesse momento difícil. Tá difícil pra todo mundo. Mas eu tenho certeza que vocês, todo mundo pode ajudar de uma forma, né? Inclusive, mandar um abraço pro Rafael, que ele fez vários shows com a gente, com o Dom Ramon, né? Verdade, é verdade, o Rafinha. Ele esteve aqui, não sei se você... Eu vi, eu assisti, eu vi, sim. Foi o primeiro entrevistado. Que legal. Ele deve estar bravo comigo, porque não tinha batatinha, não tinha. É, não, mas olha aqui, ó, avisa, Rafael, mas você não é... Você não é o Tom, né, mano? Você toca a baterista lá atrás, eu tô um pouquinho à frente de você. Então, ele vai pegar o Tom e tacar o Tom na sua cabeça. Um abração pro nosso amigo Rafa. Javaro, parceiraço aí. É, vamos lá, então, música grande que muita gente não sabia dessa parte musical do Tom. E, ô Tom, voltando ao assunto de tatuagem, qual foi a tatuagem mais doida que você fez, meu? Chegou alguém e falou, não, eu quero essa. Você falou, mas sério? Não, eu quero, eu quero e pronto. Você falou, tá bom, então, velho. Rolou isso ou não? Puxa, né? Ih, rapaz. Cuidado. É, tem que tomar cuidado com o que eu vou pensar aqui. Não precisa se pôr, não é? Cara. Teve, né? Então. Eu não lembro, assim, de uma tatuagem muito exótica, não. Bizarro, alguma coisa. Não consigo me lembrar, não, velho. Tem de só pessoas normais. É, eu me lembro de... Eu... Na verdade, eu vou contar uma história que é meio bizarra. Eu acho que o cara lembra, sabe, velho? O cara do quê? Que ele curta. Eu me lembro que... Não é uma tatuagem bizarra, mas foi bizarro o acontecimento. O cara chegou lá, né? Com o lance do nome da namorada, né? Isso foi mais ou menos 2007. Não tem tempo, eu acho que ele nem lembra de mim. Ou lembra, por causa da tatuagem. Eu me lembro que ele chegou lá com a namorada dele e falou... Eu queria fazer uma tatuagem e tal. Eu falei, nossa, que legal, né? O que você quer fazer, velho? Quero fazer o nome da minha esposa aqui no braço. Aí eu já fiquei, né? Chegam muitos pedidos assim? Cara, hoje não. Mas teve uma época que era moda, eu acho. A prova de amor, mas... Bom, aí vai vendo. Aí o cara falou, ah, eu quero fazer o nome dela. Eu falei, legal, como que é o nome dela? Não vou falar, porque eu não lembro também. Ah, é fulana. É. Aí eu falei, legal, como que você quer fazer? Falei assim, não, eu quero bem grandona assim, ó. Tipo letra... Letra de forma. Não uma letra cursiva, velho. Tipo esse R. Tipo propaganda de mercado. Não, bem aqui assim, grandona, saca só. Pá, 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 deu mais ou menos o tamanho. Falei, velho, sem certeza. Eu tenho, né? Aí eu falei, ah, se eu não fizer, outro vai fazer. Então vamos fazer, né? Vamos deixar o cara ser feliz, né? Aí fiz o trampo pra ele. Tá, curtiu, curtiu, mano. Nossa, ficou top, legal. Foi embora. Depois de uns meses, ele chegou no meu estúdio, né? Eu já olhei assim, falei, nossa, né? Parece que a mulher não é a mesma pessoa, entendeu? Eu falei, será? Porque ela tava muito diferente do que eu vi, né? Ah, foi junto no dia. Foi junto, a esposa foi junto pra ver o tamanho, porque ela queria grandão, entendeu? Eu falei, eu acho que ele tava devendo alguma coisa pra mulher. Deu ruim. Deu ruim. Aí, beleza. Aí fez, daí eu olhei assim, né? O mesmo cara lá sentado de longe. E a gente ficou medo de eu chegar lá. Falei, oi, tudo bem se é esposo? Vai que não é esposo do cara, vou saber, né? Com receio, né? Ou vai que é. Aí eu falei, putz, será que é a mulher do cara? Daí eu falei, eu vou chegar mais perto pra ver, né, mano? Aí cheguei, dito e feito, né? Falei, pô, Otão, você lembra de mim? Lembro. Falei, então, velho, não tô mais com a fulana. E foi com a mulher ainda, cara. Foi com a outra daí, né? Ele sozinho, né? Chato, pra caramba. Aí eu falei, não tô mais com ela. Mas aí, velho, não tô mais com ela, não deu certo. Beleza, né, velho? Bola pra frente, é isso mesmo. Agora eu tô com essa aqui, apresentar a minha esposa pra você e tal. Isso passou alguns meses também, não foi do dia pra noite, tá? De repente, ela não gostou da tatuagem. Aí eu falei, não, legal, velho. Falei, então você vai cobrir a tatu, né, mano? O que você vai fazer, né? Daí a outra ela falou, não. Como assim cobrir a tatuagem? Falei, não, vai cobrir a tatuagem da outra. Um desenho aí, joga um... A mulher falou pra mim, levantou-se, eu falei, não. Eu não veio aqui pra cobrir. Falei, mas o que você quer fazer, então? Vai fazer o meu nome do outro lado maior ainda. Falei, não. Não, não é. E ficou com o outro nome, né? Ficou com os doidos, porque ela queria que o dela... Não pra Santa Veja, velho. Ela queria que o dela fosse maior do que a outra, porque a outra vez que ela não tá tornando a outra maior. Não, entendeu, velho? Esse parabéns, eu achei difícil. É, não, isso aí foi, eu acho que foi um dos lances... Não, competição pura, entendeu? Eu acho que foi bem bizarro isso aí, entendeu? Então, entre outras coisas, entendeu, velho? De pedir pra tatuar em uns lugares que a gente não tatua, entendeu, velho? Então, é... Aí você fala, não, aí não. Não, eu passo meus amigos aí. Eu dou o telefone dos meus amigos concorrentes daí. E assim, Tom, porque você é um artista, desenha e tal, você tem uma criatividade, tá em você. Qual... Você tem lembrança de alguém que chegou pra fazer um desenho e que você falou, poxa, que criativo isso aqui, cara? Você falou, nossa, meu, muito louco. Ah, cara, é difícil de eu... Porque é algo rotineiro hoje em dia, bem parecido, né? É difícil de eu selecionar, porque eu, graças a Deus, eu não sei... Eu comecei a tatuar, então eu comecei a fazer muito tatuagem comercial, de certo, eu tive estúdio mais pro centro. Então, a gente tendia mais comercial. Depois que a gente tentou deixar o estúdio um pouco mais privado, entre aspas, eu comecei... As pessoas que vêm até o meu estúdio, já vêm com o histórico, poxa, eu quero fazer aquela tatuagem... Essa semana mesmo eu tatuei, eu não postei ainda, mas tatuei a mãe de um cliente no braço, que faleceu e tal, né? Uma foto bem legal. Então, hoje em dia, parece que todas as tatuagens, elas têm esse peso pra mim, né? Todos os clientes, é um ou outro que vem pra fazer uma tatuagem mais comercial, mas mesmo até aquela pequenininha, eu quero fazer essa simbolozinha aqui, porque a borboletinha que eu tatuei esses dias, eu falei assim, uma borboletinha pequenininha, porque minha mãe faleceu e gostava da borboleta, e... Então, até a mesa pequena, então eu não costumo selecionar as tatuagens. Eu falo que todas as tatuagens que eu faço são as minhas preferidas, entendeu? Não tem uma. Poxa, legal. Independente do tamanho ou da dificuldade dela, entendeu? Eu separei umas tatuas aqui que você fez, e vai aparecer na tela pra galera aí. Essa aqui não, essa aqui é pra depois. Primeiro, isso aqui foi um desenho que eu vi que você fez. É, eu trouxe ele aí. Você trouxe ele aqui? Trouxe. Foi uma homenagem à sua esposa, né? Muito show, muito show. Ela vai me matar, porque ela falou assim, você não vai levar com essa moldura horrorosa lá, né? Mas, olha, essa moldura é provisória, tá? Olha, pessoal... É só pra guardar o desenho, tá aqui. Tá aqui o... Olha, na minha mão. Meu... Quanto tempo pra desenhar? Cara, isso aqui foi sete meses... Mentira, né? Esse desenho, eu fiz logo que, na verdade, fazia, eu acho que uns 10 anos que eu não desenhava no papel, assim, né? É lógico, eu faço rascunho pro cliente, é uma coisa. Mas eu pegar um desenho e fazer assim no papel, eu tinha uns 10 anos, mais ou menos. E eu fiz esse desenho na quarentena, né? A gente parou, falei, vou praticar um pouquinho, porque antes da tatua, antes de... Já quando criança, na época dos Cavaleiros do Zodíaco, que a gente já fazia os desenhos, né? Então, é, foi... O Cavaleiros do Zodíaco serviu muito de inspiração. As armaduras, sabe? Muita cor, né? A gente fazia de isopor, eu como irmão, pra vender pra aniversário, sabe? Pra pregar aí. Que legal! Eu vou achar, inclusive, depois você põe, porque tem um amigo meu, acho que tem do aniversário dele, que ele fez o xiriú. Que legal! Eu vou ver se eu consigo achar essa foto, pra vocês colocarem aí na tela. Então, a gente já desenhava desde sempre, então faz muito tempo que eu não pego e não desenho no lápis, né? Isso aqui foi feito no lápis, esse trampo, né? Também pintei muito a óleo quando criança, antes de tatuar. Ah, por isso que eu acho muito importante, antes de você riscar uma pessoa, você colocar um desenho definitivo, né? Ela treina no papel, treina no couro de porco. Hoje tem umas peles sintéticas aí, velho, que os caras fazem com maisena e silicone, sabe? Que é silicone industrial mesmo, bacalha, pavedação. Olha, isso aí, tava até no roteiro ia fazer essa pergunta depois, mas acabou encaixando que legal, uma dica pra quem tá começando, tem esse sonho, tem essa vontade. Com certeza, corre atrás, eu acho que o sol brilha pra todo mundo, entendeu? Claro. Então, tudo que você tiver vontade, tem que correr atrás, dedicar e estudar, né? O primeiro passo de tudo é estudar e hoje eu falo que hoje é mais fácil se tornar um tatuador, porque tem muita informação e hoje os tatuadores são mais malháveis. Quando eu comecei, eu me lembro que eu fui num estúdio, num estúdio aí, qualquer aí, e eu me lembro que eu era novo e com as tatuagens caseiras, mostrei pro cara, falei, sabe, eu tenho vontade de ser tatuador. Ele pegou assim e mostrou a tatuagem de uma mulher que tava, isso aqui que é uma tatuagem de verdade, ó. Então, ele já deu aquele balde de água gelada, tá ligado? Ah, eu tenho vontade de ser tatuador. O cara não deu nem bola, entendeu? Então, hoje, você vê que a gente segue nos grupos, eu tenho... Chupa! É, chupa aí. Tem uns grupos, eu gostaria muito que você se lembrasse disso, mas eu acho que não. Tem uns grupos de tatuadores iniciantes, profissionais, então você vê que a galera, tanto aquele que tá aqui, tem dois meses, dois meses eu acho pouco, mas vamos dizer assim, cinco meses de tatu que já dá pra tatuar, até aquele cara que tem 20 anos, então aquele de cinco meses passa uma dica pro cara de 20 anos, que isso é... Humildade, né, cara? Humildade, eu sempre falo que tem coisa que eu tive que desaprender pra aprender de novo. Por quê? Porque aprendi do jeito errado, então hoje é mais fácil porque tá ali os caras pra falar assim, o jeito certo é esse. Então é mais fácil hoje, né, da galera. Então tem que estudar, tem que fazer uns trabalhos que são mais fáceis um pouco pra depois ir cada vez pulando os degraus, né? Nossa, show de bola. E quanto tempo foi pra desenhar isso aqui? É, voltando a quanto tempo, eu desenhei ele, ela, eu acho que foi uma semana, mas vamos contar as horas mais ou menos, eu acho que cerca de 12 horas eu faço um trabalho desses. Eu consigo fazer um desses no dia, só que eu tenho que acordar de manhã e não parar nem pra comer, entendeu? É, dá bastante trabalho pra fazer. Show de bola. Tem essa tatuagem aqui, inclusive esse cara, ele foi na loja, conheci ele, gente boa pra caramba. Pra caramba, adoro ele. Cara, essa tatu da Rita Lee, né? Vai aparecer essa foto lá? Vai. Legal, adoro. Um abraço pro Antônio Marcos. Gente boa pra caramba. Esse é meu garoto propaganda, Antônio Marcos. Cara, que show de bola essa tatuagem, meu. Sorriso lindo dele por trás, ó. Figuraça. Adoro ele. Tem a outra, acho que é dele, não, essa aqui, vamos lá, essa daqui é uma antes de, deixa eu ver se tá, tinha outra dele. Aí, esse outro trabalho aqui, um antes e um depois. Chega muita coisa assim, então, ah, eu fui, fiz, não ficou legal, eu quero... Porque aqui deu uma diferença enorme, hein, cara? Deu, deu, é, mas esse trabalho aí é o seguinte, ó, o que que acontece nesse tipo de trabalho? Foi feito três sessões pra chegar mais ou menos a isso aí. Depois dessas três sessões, eu ainda tive que fazer mais uns reparos. Por quê? Porque aqui, né, nesse Leão aí, ele tem... Nessa primeira do antes aqui, ele já tem umas três coberturas antes. Cara. Então, o cara fez uma, ele fez outra, ele fez outra. Aqui ele tá com Covid, o que acontece? O que acontece? Olha, cara, eu acho que ele tá no meio do meu filho. Mas, tudo bem. Então, o que... Por que que peca muito que é difícil de cobrir um trabalho desse? Porque a gente tem que ver cicatrizado depois, né? Então, cicatrizado eu tive que dar, mas o que voltou bastante, tá? Não vou mentir, não, porque isso é fato. Claro que eu já fiz a outra sessão, a gente já chegou mais ou menos no que tava. Mas o que acontece? A pessoa vem, ela cobre. Hoje em dia, é muito fácil o acesso. Por isso que eu falo pra molecada. Tomem cuidado com o que vocês vão começar a tatuar. Hoje, você compra tinta boa, você compra agulha boa. Então, não é como antes que você já vou cobrir uma tatuagem, o cara chegou com uma tatuagem xadrez lá, por exemplo, entendeu? Então, é mais fácil cobrir, por quê? Porque a tinta não é boa. Então, isso aí, o cara aplica, aplica, aplica e a gente tem uma dificuldade pra cobrir. Mas deu salvação, entendeu? Nunca é como a pele se tivesse nova. Zero bala. Mas... É que nem no meio da construção civil, a pessoa vai... Eu tô no meio, então muita gente prefere pegar uma casa do zero do que pegar pra reformar. Com certeza, né? Porque o trabalho não sabe o que vai encontrar e é bem maior o trampo aqui. Uma reforma dessa é... Não tem jeito. É, não, é bastante responsa, mas... Eu tenho bastante... Quem me segue lá, quem não me segue, segue por favor, né? Já tá o Insta dele aí. É, arroba do Gapara aí. Se você ver no meu Insta, eu tenho bastante cobertura e reformas, né? E o pessoal procura bastante. Então, como você diz, eu acho que de tantas que eu fiz, você vai aprimorando. Você já sabe o caminho ali. Testa uma coisa não dá certo, testa outra, nem sempre deu 100% certo, entendeu? Teve coberturas aí de eu fazer uma sessão, fica lindo, maravilhoso. Teve duas, três. Teve tatuagem de mais de cinco sessões, entendeu? Por isso, prestem muita atenção antes de fazer uma tatuagem, pra não se arrepender depois. E aquele famoso, ah, então tá tanto, no outro lugar tá bem, mas tá com metade do preço. Poxa! Esse aí, acho que em todas as áreas, isso aí é de praxe acontecer, né? Tanto, ah, ou lá cobra tanto, ele tá muito caro, ou tá caro, ou tá... É, eu sempre falo pras pessoas, lógico que tem que valorizar o trabalho, entendeu? Pra eu poder dar esse atendimento VIP pra você, eu também tenho que cobrar bem o meu dia, tem que valer bem, entendeu? E esses anos de experiência, tem que contar. Ah, então a gente cobra um valor X, às vezes assusta a pessoa quando ela recebe, eu falo, ah, tal tatuagem é X. Puxa vida, achei que fosse mais barato. Mas é, por trás da tatuagem tem uns anos de experiência, tem toda a sepsia, tem todo o material, um estúdio de tatuagem, a gente tem que ter empresa, tem que estar por dentro da lei, então eu pago água, pago luz, pago internet, você entra no meu estúdio, tem ar-condicionado, tem... Depois a gente vai falar do estúdio novo também, entendeu? Tem os impostos, as coisas assim. Tem tudo, entendeu? Então daí a gente vai dividir tudo isso e vamos conseguir cobrar um X na tatuagem, entendeu? E daí tem um lance que é pro resto da sua vida, né? Às vezes eu chego alguém lá no meu estúdio e falo, o quanto custa essa tatuagem? Ah, as tatuagens custam X. O louco, velho. O cara tá com um iPhone de 6 mil reais no bolso, né, velho? Poxa, se ele derrubar o iPhone no chão... Já era. Já era, velho. E essa tatuagem? Como que faz se ficar ruim? Né? Então eu falo, poxa vida, o cara acha caro... Pra vida, gente, pelo amor de Deus. Vou pôr um exemplo aí de uma tatuagem de 150 reais. Nossa, mas 150 reais, velho? Aí derrubou o... Com um iPhone na mão, entendeu? Então é, vamos ver aí que... Tem que... Vale a pena. Com certeza. Vale a pena. Essa tatuagem aqui, cara, acho muito show isso aqui, meu. Isso aqui é do cachorrinho, do cliente, né? Sim. Nossa, ficou perfeito. Ficou muito legal, cara. É, eu gosto bastante. É, essa tatuagem já foi a ideia da cliente mesmo, né? De fazer essa parte com flor aqui. Fazer, como é uma mulher, né? Acho que ficou bem legal. E ficou mais artístico, né? Eu gosto... Eu gosto muito de tatuar animais, né? Como diz, né? Às vezes a gente gosta mais de bicho do que de gente, né? Com certeza. Então aí eu vejo que os clientes hoje, eles procuram bastante eternizar, né? Eu também tenho meus três gatinhos lá. Eu tenho um também. Que eu quero eternizar eles ainda. Eu quero tatuar os três ainda, né? Os bichinhos são... Ele está falando de uns trampos aí, cara. Olha lá. Esse antes e depois, incrível, né? Mas você sabe que esse antes... Eu não sei se você viu lá. Esse antes aí... Eu vou contar essa história de tatuagem. Esse antes é meu mesmo. Foi com a caneta? Não, mas, ó... Vamos lá, né? Vamos começar do zero, né? Essa tatuagem aí... Muito tempo... Porra, vamos dar um abraço pro Luciano, meu irmão também. Essa tatuagem, cara, entra naquela conversa de quando eu comprei, meu. Parece que não, mas quando eu comprei esse kit profissional há 16 anos atrás, eu tinha todo o preparo pra montar agulha. Não é igual hoje, que eu vou mostrar depois pra você como que é. A gente tem que fazer agulha e tal. E na época, velho, essa tatuagem era top, entendeu? Porque não tinha outro tipo de tatuagem, né? Então, era tatuagem profissional da época, era top, ficou legal, entendeu? Só que depois... Apagou um pouquinho, né, ué? Não, ficou ruim, porque... Até esse cliente... E aqui, descobriu, não dá pra ver mais nada aqui, né? Cobri, cobri. Cobri e detalhe que o Luciano, esse amigo, é pele morena, né? Então, a gente tem um pouco mais de dificuldade. Na época... Hoje, por exemplo, eu não aconselharia ele fazer essa tatuagem colorida, né? Mas ele queria muito e ficou legal durante um tempo. Mas depois de uns anos, ele até... Quando ele veio tatuar, é um grande amigo meu. Ele veio... Me ajudou no início da minha carreira, né? Então, devo muito a esses clientes também, né? Você tá devendo largar, né? Pra caramba! Aí, ele... É... A gente fez essa tattoo em três sessões. E ele até falou pra mim, assim, falou assim... Tom do céu, cara! Agora eu vejo os seus trabalhos e falo... Poxa, que trabalho legal, não sei o quê. E quando alguém perguntava quem fez esse tatuagem, eu nem falava em guerra. Eu falei... Poxa, mas pode falar, né, velho? Pô, ó... Se falar assim que... Pô, o Tom que fez, mas quanto tempo? Ah, 15 anos atrás. E eu olhava meus trampos de hoje, eu fico orgulhoso. Meio pra caramba. Entendeu? Então, é... Seria ruim se eu olhasse isso aí e falasse assim... Não, não. Tá igual. Tá igual. Né? Mais um cachorrinho. Mais um cachorrinho. Lindo, cara. Lindo, lindo. Olha, perfeito. Bem pequeno também. É um trampo delicado, difícil de fazer. Mas, é... Eu curto muito. Curto muito esse estilo de trabalho. Essa aqui também é muito bacana. Foto, né, amigo? É. É, na verdade, essa tatuagem, se você olhar bem, ela não é uma tatuagem realista, né? O que foi o propósito dessa foto? Aí é um... Inclusive, é de família de Paranapanema também. É ele e o avô, né? O avô que... Você pode ver ali na foto ali que não tinha uma perna devida a diabetes, né? Sim. Perdeu uma perna e o menino, ele sempre sentava na cadeira do avô. Os dois brincavam. Ah, sim. Então, ele quis tirar essa foto. Tiraram. O avô faleceu já, né? Tem a data lá embaixo. Ah, sim. E ele tirou a foto sentado na cadeira do avô. Colocamos uma bolinha no pé dele lá, que eles gostavam de bater uma bolinha. Que legal, cara. E ele quis eternizar essa foto. Só que é uma foto que a gente fez mais voltada... É uma mistura de realismo aí com desenho animado, entendeu? Sabe aquele desenho de... Aquele quadrinho que a gente via antigamente. Aquele desenho de nanquim, né? Então, não é sempre... É um mix. É, a gente busca todos os traços ali pra lembrar a pessoa, né? Que show. Aqui tá umas top, aqui, ó. Não, essa aí... Que nota que você dá aqui, então? Não dá nenhuma. Essa aí eu demorei pra fazer, ó. Acho que, mano... Ó, essa tá na formação. Vai pôr na tela lá, coloca lá. Isso aqui é gratuito. Essa chegou lá, eu faço na hora. Olha, que ajuda de ação, né, meu? É. Pessoal tá vendo. Olha isso aqui, viu? Vale a pena ou não? Compensa. Não, até que ficou... Se faça dor, olha aí. Não vale a pena, gente. Até que ficou razoável. Olha isso aqui, cara. Não, isso ficou top. Essa tatuagem é legal até vocês procurarem depois. Tem um antes, depois dela, viu? Tem. Porque o cara, eu acho que ele criou vergonha na cara, que pelo amor de Jesus Cristo, né, velho? Nossa, cara, o que é isso aqui? E começou a cobrir com um tigre mesmo. Só que daí ele procurou o profissional certo, entendeu? Então tem um antes e depois disso aí. Isso aqui eu não consigo identificar. Se é um tapete de cozinha, se é um bichinho... Parece um olho de óros ali também, né? Não dá pra lá. Uma mistura de pirâmide do Egito, com a orelha ali com o olho de óros. Mas, Tom, o que você trouxe pra gente? Dá uma olhada. Eu trouxe o... Ah, a gente tá nas fotos? Tem mais uma, tô vendo que tem mais um desenho. Eu trouxe isso aqui, eu comecei da minha filha também. Minha filha é mais velha. Eu trouxe ele semi-pronto, né, pra ver mais ou menos como tem. Não vai dar pra mostrar na câmera ali, mas você vai sentir... Depois a gente mostra que a gente já tira a foto e mostra. Você vai sentir um pouquinho ali de como eu começo o desenho, entendeu? Eu faço todo... Ah, aqui você tá em andamento. Tá em andamento, entendeu? Só tem ele também, né? Tem uns parques. Eu até procurei uns desenhos, eu tive que eu tenho de 2000, mas eu ia ficar muito tarde. Ainda bem que não tava na sacola do álcool, hein? Ainda bem, né? Ainda bem que eu ia me matar, velho. Olha os dentes, cara. É, ficou bem legal esse trabalho aí. Bom, dá pra gente ver daqui, eu vou pôr na tela pra vocês também. É, ficou a Luísa, um beijo pra Luísa. Show, show de bola. Minha filha linda. Vamos lá, Tom, o que você trouxe pra gente aí? Eu trouxe aqui pra vocês... Bom, eu trouxe a luva pra você pegar nas minhas máquinas, pra você sentir um pouquinho tatuador, né? Caraca, mano. Você já pôs uma luva dessa aí na sua vida? Claro que não. Tem as luvas de pedreiro lá da luva. Vai colocar em 30 segundos, eu tô aqui na primeira. Depois faz um time lá. Você tá colocando a luva, né? Geralmente não demora tanto. Não demora tanto. Uma hora depois. Duas horas depois. Um ano depois. Ah, Deus, que perdoe. Eu vou ganhar aqui, mano. Eu já ganhei uma, porque eu estou aí um. E vai soltar. É que essa não é um dia. Três horas depois. Eu não dá para ver isso aqui. Dois mil anos depois. Eu vou pôr de um lado só, porque eu fui... Eu pôs os dois. Não, porque eu pôs os dois. Eu pôs os três. É quentinho. Vamos ver o que temos aqui. Bom, eu trouxe aqui, ó. Eu vou ficar com um lado só para ir pegando as coisas para você. Você sabe o que é isso? Pode abrir. Cara, é... Eu usei só umas dez pessoas. É mentira. É chumbar? É coisa de pescar, né? Boia. É boia. Olha, eu nunca experimentei. De repente, serve, cara. Serve. É. Isso aqui, ó. Abre aqui, Jacó. Vai abrir mesmo? Vamos abrir. Você vai gastar? Não, depois você me paga. Que horror. Ou eu uso em você mesmo. É mentira. Opa! Ó. Esse é um bico descartável, né? Antigamente, tá vendo? Bico descartável. Esse é o bico de traço. Tá? E eu trouxe um de pintura também. Eu achei que era igual aos dois. Gostou da sensação de ser tatuador aí, cara? Deixa eu fazer uma tatuagem. Não, você não vai deixar. Não, eu acho melhor. Eu não trouxe a fonte, senão eu vou ligar. Ah, meu cara. Então, um é pintura e o outro é traço. Eu trouxe uma pintura, eu acho que um traço, deixa eu ver. Quando a gente põe a foto aí. Um traço cinco ou três. Um traço cinco pinturas cinco. Esse que é o famoso, o pessoal fala, ele tem um traço mais fino, ele tem um traço mais gosto. Isso aqui que decide ou não tem nada a ver? É a mão? Cara, é a mão e também o calibre da agulha, né? Ah, sim. Só que as pessoas hoje confundem um pouco. Eu sempre vejo, principalmente aqui em Avaré, tá? Se lança, ô, fulano tatua fino, tatua bem. Tem essa visão que fala, pô, o cara tem um traço fino. Mas tem vários estilos de tatuagem, entendeu? Eu, por exemplo, eu gosto de uma tatuagem com traço mais pesado. Que eu acho que é um traço que dura mais também, entendeu? O traço fino, com os anos, ele vai dar reparo, você não tenha dúvida, né? Então, é... É uma borracha? É, é uma borracha. Hoje, esse material, isso aí é tudo lixo depois, né? Que você usa, né? Antigamente, era de aço, né? Isso aqui. Aí, você tinha que esterilizar. Aí, tinha que esterilizar, né, gente? Eu lembro quando... Primeira vez que eu abri um estúdio no comércio, assim, eu tinha uns 70 bicos, mais ou menos. Você tinha que fazer a limpeza, de autoclavar, limpeza com química. Aí, era... E dava um trabalho do cão. Que show, cara. Aí, quando começou a vir esses bicos descartáveis, eu comecei a usar e falei, poxa vida. Céu. Né, velho? Isso aqui é uma maravilha, porque não precisa de autoclave, né? Você pega isso aqui e joga. E com isso, o custo da tatua aumentou por causa de ser descartável? Não, porque não é caro, né? Não é barato. Desde que você saiba cobrar a sua tatuagem, Isso não se torna caro. Aí, quando você olha e fala, poxa, fulano cobrou X. Aí você fala, poxa, como que eu tô fazendo isso? Não tá pagando nem os equipamentos. Aí tem coisa errada. Aí tem coisa errada. Tá vendo, pessoal? Ficou muito barato, você... Aí, então, não é caro, assim, de falar de preço por quanto custa uma tatuagem, vai falar, poxa, isso aqui é baratinho. E, então, antigamente era de aço, hoje é descartável. Inclusive, em São Paulo, se eu não me engano, posso estar enganado também, tinha muita... Acabou virando obrigatório em alguns lugares, tá? Ah, sim. Então, descartável, porque você não sabe o procedimento, né? Você chega no estúdio, você não sabe se o cara fez tudo certinho. Então, isso é a prova que você abre na frente do cliente, como eu fiz pra você. Que chupa. É a prova que é totalmente seguro. Isso aí é crochê, negócio de crochê. Aí eu trouxe as agulhas aqui também. Rapaz, ele vai... Mano, vai abrir. Tem uma galerinha pra fazer tatuagem aí. A fonte tá no carro? Já faz, sentiu. Tinta nós tem. Tem xadrez aí. Tem? Ó. Essa é uma Magnum. Isso aqui é agulha? É agulha. A gente usa... É um monte de agulha. É bastante agulha. A gente usa pra pintura. É, vai ter que aproximar lá depois. A gente tira a foto aí. É, vai ter que aproximar. Aqui, ó. Olha lá, foi. 15 agulhas. Antigamente, a gente tinha que soldar isso aí. Então, né? Hoje, bem pronto. Antigamente, a gente tinha gabarito. A gente tinha que fazer tudo isso aí. Então, por isso que dificultava um pouco e os traços... A tinta entra onde? Como que é o esquema? Isso aqui vai... Eu vou mandar. Mais ou menos. Ele é colocado aqui. Entendi. Olha, eu tô sem luva na outra mão, galera, mas eu não vou tatuar ninguém, tá? Nem usar essa agulha mais. Deu pra ver? Ela fica nessa posição aqui. Que doido, cara. E a máquina faz esse movimento, né? Quer dizer que não é? É mais ou menos isso aqui que entra na pele, hein, galera? Ó. É mentira, tá? É só a pontinha. É só a pontinha. Rapaz, é porque quando eu fiz lá, eu não senti dor assim, cara. Ah, é que isso aqui é forte, né? É diferente, né? Não, falaram que eu chorei. Chorou pra caramba, meu. Chorou. Que doido, cara. E aqui é de traço. Então essa aqui é pra? Pintura. Pintura. Pintura, sombreamento, preenchimento. Essa que você fica assim, né? Essa é de traço. Essa é uma só? São três agulhas. Tem três aqui? São três. São três soldados em formato de pirâmide. Tem uma, Tom. Não tem. Não, são três agulhas aí. Parece que não, mas é... É o calibre, mas tem gente que usa a única agulha. Eu não vejo muito por quê. Lógico, né? Cada um faz do jeito que quer fazer, tá? Seu método, né? É, com certeza. Também tem coisa que eu faço errado, que eu acho que é certo e pronto, acabou. E já era. Sou eu que estou fazendo. Então, aqui tem três agulhas, né? Parece uma porque elas são soldadas bem próximas umas das outras. Muito próximo. Que show, cara. Ela é bem fininha. Antigamente, a gente comprava agulha de costura, né? Sério? Ô, louco. Por isso que a tatuagem doía, né? Quando a gente fazia essa. Caraca. Não tinha agulha pra gente comprar assim. Mas que agulha que vai usar de costura, né, mano? É, ué. E a agulha de costura, ela é dura, né? Você pega agulha de costura, tanto é que se você fizer assim, ela quebra. Quebra. Essa não quebra? Não, ela é malhável, né? Então, ela entra na pele, né? Você pode, tá vendo? Ela não quer. Quando ela entra na pele, ela faz esse movimento. Então, automaticamente, não machuca tanto, tá? Antigamente, a tatuagem doía muito mais. Aí, eu trouxe pra você aqui, ó. Esse é de pescar. É a Morinete. É, esse é o Morinete com sete enrolamentos. Mentira. Eu vou pôr aqui, ó. Segura aqui. Esse aqui é a Mánica. Essa é a máquina. Essa é uma máquina de bobina. Eu trouxe uma máquina mais antiga, um pouco, pra vocês verem. Você usa ela ainda? Às vezes, eu uso. Eu não uso mais. Por quê? Porque de tantos anos tatuando, ela me dá dor na mão, né? Porque eu vou montar nas duas pra você ver a diferença de peso, de uma pra outra. De uma máquina mais moderna. Mas ela é um canhão, entendeu? É uma máquina pesada, mas é uma máquina ainda muito boa. Dependendo do trabalho que eu vou fazer, eu ainda fico com dor na mão, mas eu uso ela. Essa é uma máquina só pra pintura, tá? Mas você vai sentir o peso dela aqui, ó. Tá com um bico de traço, mas é... Eita, bichiga. Essa é a raiz mesmo, hein? Essa é mais raiz um pouco. Imagina uma tatuagem de três horas aqui, ó. Sim. E você segura sempre aqui, ó. Você não apoia ela. Ah, tá. Lógico que vai do costume, mas geralmente... Já quer achar um jeito mais fácil. É, geralmente a gente segura ela e ela acaba não apoiando aqui. Então você fica com o peso todo na mão, né? É bem trabalhoso. E já aconteceu antes de estar aqui, ó? Ah, sim! Cara... Já. Mentira. Aí, essa é uma das mais antigas. Vou mostrar aqui, ó. É. Mostra lá. Você tá mais perto. Deixa eu levar lá. Tá, pode abrir. Ó. Essa é mais... Ela parece, sim, velhona, mas ela já tem esse aspecto já de velha, já mesmo nova, tá? Mas ela é velha. Caraca! Aí eu trouxe outra que é da mesma linhagem, que são as máquinas de bobina, tá? Essas são aquelas máquinas que... Nossa, já assustam com o barulho, já. Você escuta de longe, né? As tradicionais. Máquina de dentista, na hora que você furia o motorzinho de dentista. Essa já é uma máquina mais nova, porém, só de traço. Então, ela é mais leve. Nossa, bem mais leve. Por quê? Porque é uma máquina feita de alumínio de aviação, né? Então, ela é mais leve um pouquinho, né? É uma máquina mais nova. Alumínio de aviação, galera. É fresco o negócio. Segura essa, hein? Flexiona o joelho e segura o peso agora, hein? Vamos ver o peso. Fabricação brasileira, tá? Ah, isso é interessante. Top, é. Paulo Fernandes é top. Poderia ser mais baratinho um pouquinho só. Valorizar, né? O Brasil, né, Tom? Não, com certeza. Mais leve um pouco. Sim. Certo? Essas são as máquinas tradicionais, aquelas barulhentas. E como escrever? Tem o jeito certo de pôr o dedo, nananã, aqui, ou aí é do cara? Aí vai da pessoa, né? Que nem tocar bateria, né? É igual tocar bateria. Não adianta falar, o cara segura assim. Eu sou do cara que ensina como que é mais confortável pra você segurar assim. Se for de ponto cabeça assim, velho. Deu certo? Deu certo. Tá valendo, entendeu? Tá, eu vou tirar essa aqui. Tá tudo errado, né? Você viu que tá de pintura na traça e a de traça não é de pintura. Mas tudo bem, né? A gente tem uma noção, né? É, nós não vamos tatuar ninguém. Vamos guardar essa aqui. E são investimentos altos, assim, né? Mano, não é barato. Mas aí é o que eu falo. Quando eu passo o preço numa tatuagem, o cliente também ganha, né? Porque é um investimento pra ele também, tá na questão de qualidade. Então, a gente cobra bem pra poder ter um material legal, pra poder oferecer um trabalho de qualidade pro cliente. Essa aqui já é uma bichope. Como que é? É uma bichope. Rapaz. Não é brasileira, pelo jeito. Não é brasileira. Essa aqui é o sonho do consumo de muitos tatuadores. Tem tatuadores que não, né? Vai, tem meio que trabalha com uma maquininha caseira, de repente acha melhor do que isso aqui, tá? Mas é... Faz pouco tempo que você tem ela? Acho que tem uns dois anos e meio. Dois anos. Dois anos. E você se atualiza, assim, ah, tipo, chegou uma nova no mercado, já fica de olho? Tem. E daí você... Eu comprei, eu tenho uma nova aqui que eu comprei. A mais nova eu trouxe pra você ver também. Essa, meu amigo, trouxe dos Estados Unidos pra mim. Ele foi passear. Então, é mais fácil o acesso, né? Porque isso aqui nos Estados Unidos, quando eu comprei, ela custava 300 dólares, né? E eu costumo dizer que lá eles não convertem, entendeu? Então, você consegue ter uma máquina, tipo, a Ferrari das máquinas com valor acessível. Tem uma entrada RCA aqui, né? É, RCA. É, RCA. E ela, eu não trouxe a fonte, eu devia ter trazido pra você ver o barulho. É, RCA, meu amigo. E ela é 100% silenciosa, tá ligado? Por que RCA, cara? O que que vai aqui? Vai o plugue de conexão, né? Aqui é da fonte? É da fonte. Ah, a alimentação dela é RCA. É quase... Caraca. Mostra essa pro pessoal ali. Aqui, ó. Essa é... Essa é a B-Shop. B-Shop. Se conseguir ver, tem uma moeda aí, escrito B-Shop. Os Estados, hein, galera? Tá vendo que é qualidade, hein? É, essa veio direto de lá. Então, quando eu comprei ela, ela tem um valor mais acessível. Imagina hoje, com o dólar lá em cima ou... Velho, menos que 3 mil reais, você não acha. Então, eu acho um pouco de injustiça, na verdade, né? Porque o cara começa a tatuar, ele tem que ter um nome pra depois ele investir um equipamento bom, né? Então, eu acho um pouco de... Eu acho que até os fabricantes brasileiros deviam dar uma diminuída aí, porque... Pra incentivar a galera. Pra incentivar a galera. O que que eu vejo hoje, né? Você pega uma máquina dessa de 3 mil reais, por exemplo, ou de até mais, eu não sei quanto que tá aí, o dólar que tá lá, tralala, né? Pega uma máquina dessa aqui, ela custa 3 mil aqui, mas ela custa 300. Aí, eu pego num fabricante, pega uma máquina boa, eles vão vender máquina por 2, 2,5, entendeu? Aí a pessoa pega de fora. Não tem muita lógica, entendeu? De ser esse preço, sendo que a tecnologia é daqui mesmo, né? Sim. Então, a gente sofre um pouco com isso. Então, o tatuador, pra ele ter um investimento desse, ele tem que ter um nome ou tem que ter grana, né? Eu tive que ter nome, porque grana eu não tenho. Aí, eu trouxe outra também. Rapaz, cheio das máquinas, hein? É, eu trouxe algumas só, tá? E tipo, a máquina que você começa, você termina com a mesma. Essa vai ser traço, essa vai ser pintura, vai do começo ao fim. Só se ela der algum pauzinho, alguma coisa, ou eu ficar infeliz com o resultado dela, entendeu? Tem vezes de eu pegar a máquina e fazer um teste e não curtir, por exemplo, tá ligado? Nossa, essa aí é... É, essa é a mais nova que eu tenho hoje. Eu vou pôr o bico aqui pra você sentir. É a mais atual. É a mais atual. Essa máquina aqui, eu posso estar errado também, eu vou falar do meu ponto de vista, tá? Depois que eu usei ela. Ela lembra muito aquela máquina que é a de bobina, a tradicional. Porém, ela tem um sistema rotativo, que é igual a esta aqui, né? Porque ela não faz barulho. Então, ela faz o mínimo de barulho também, porque ela tem esse batedor aqui, que lembra aquilo lá. Só que ela tem uma força violenta e ela pesa 90 gramas. Rapaz, então... Não sente ela. Puxa, que diferença. É uma máquina que não empurra de três agulhas a quarenta e cinco agulhas, tá? Eu nunca vi quarenta e cinco agulhas ali à frente, pra você ter uma ideia, né? Qual o máximo que você já usou de agulhas? Cara, eu uso só entre quinze agulhas mesmo. Eu não faço... Mesmo... Parece aquele negócio do freadisco da bicicleta, né? Elas estão todas sem agulha, claro, né? Então, não tá montada, né? Mas é bem legal. Show. Também é um investimento bem alto, né? Tem mais? Você roube? Não, eu trouxe... É, eu só trouxe essa pra diferenciar um pouco, senão eu ia trazer muita máquina. Tem muito dinheiro aqui já. É. Não vou. Bom, é... Vamos... Estamos aí encerrando. É, a gente só queria deixar bem clara uma coisa. Que... O Tom... Essa pandemia, né? Então, pra encerrar, vamos falar um pouquinho dessa pandemia. Pra você, a questão de higienização não fez diferença nenhuma. Não. Porque já é algo... Já que você... Isso aí é algo normal do seu dia a dia. De rotina, sim. De rotina. É. Pra gente, não mudou muito por quê? Pelo lance de atender o... Quer dizer, mudou o lance do quê? Do... De não ter acompanhante, de... Pessoa usar máscara o tempo todo no estúdio, né? Se você tá doente, não vá fazer um procedimento desse, né? Eu acho que hoje é questão de consciência de cada um, entendeu? Se você tá bem, beleza. Vai pra sua casa, toma cuidado. Não gospe na cara de ninguém, né, velho? Toma. Porque a gente vai ter que viver a nossa vida. Vamos ter que se adaptar a essa pandemia que... A gente espere que passe logo, mas a gente sabe que... Não é um negócio de passageiro, assim, né? Então, é... É tão rápido. Vamos se adequar e... E boa, né? Mas eu vejo, meu ponto de vista, que foi até uma injustiça, porque... De tesourar vocês, tesourar um... Pô, coloca umas regras lá, né? Porque já é algo restrito, já é uma sala você e o paciente, o cliente ali, e tudo exigindo, a gente... Seriliza tudo, pô. Porque... Essa semana a gente recebeu a notícia que ia amparar a barbearia, clínica de estética, e... Tanto é que a gente nem se enquadra lá, porque nem parece tatuador, parece que a gente não se enquadra no... Mas a gente se enquadra no meio da estética, né? Que iam amparar. Então, poxa, a gente fica chateado no sentido do quê? Eu preciso sustentar a minha família? Entendeu? Se 600 reais do auxílio, se viesse, pra mim, não serviria pra nada. Quer dizer, não estou a menosprezar o dinheiro, entendeu? Mas na minha situação, é dois aluguel, é pensão, é os meus gastos, entendeu? É esse material que eu tento usar um material de mais qualidade, entendeu? Fora o bico, agulho, se for falar aqui, a gente vai dar horas, entendeu? Então, custa caro isso aí pra mim, mensalmente. Aí, pra gente ficar parado, eu fiquei, acho que uns 20 dias parado lá no começo, né? E isso aí já me fez um rombo, pra nós que não somos, que somos pobres, trabalhadores, né? Fez um rombo bem grande. Então, eu acho que não deveria fechar o nosso ramo, obrigado. Deveria estar funcionando normalmente, por quê? Poxa vida, você vai, aí não vou citar grandes lojas, porque não precisa, né, citar, né? Tá na cara aí, né? Quem for lá, né, naquela loja lá. A gente pode falar otérica e... É, então, né? Não pode falar aquela 99 mais 1, por exemplo, que tava aglomeração em massa, entendeu? Então, aí você vai... Aí eu vi que loja de vestuários, por exemplo, pode funcionar. Poxa vida, eu entro uma pessoa por vez no meu estúdio o dia inteiro. Não tem lógica. Uma loja, por exemplo, de roupa, quantas pessoas... Não tô falando que não pode. Eu sou a favor de abrir tudo. Pode soar mal isso aí, as pessoas podem ficar... É seu ponto de vista. Meu ponto de vista. Porém, com todo o cuidado necessário, entendeu? Você tem o seu zelinho na sua casa, toma cuidado. Vai sair, em vez do... Pai, mãe, avó, bisavó, deixa que eu vou fazer pra você, entendeu? Chega na casa, lava a mão. Eu acho que essa pandemia veio pra ensinar a gente a ter higiene, que é coisa básica, que é lavar as mãos, entendeu? Tem no... Poxa vida... Ficou costume, né, cara? Tem que lavar a mão. O cara que foi pegar a garrafa de café, ele apertou... Eu vi isso, cara, nossa. E não só isso, a gente valorizando um aperto de mão, um abraço, poxa, tanta coisa, né? É, isso é que eu tô falando por mim, eu acho que por várias pessoas também, a gente sente bastante falta disso, né? Porque tem uns meses que eu, por exemplo, não abraço minha mãe, eu memória em Paranapanema, eu atendo... Meu Deus, é duro. É, gente todo dia, então tem um pouco de cuidado, minha mãe tem diabetes, tem pressão alta, então ela tá no grupo de... tem mais idade um pouco, né? Então já tem, acho que uns três, quatro meses que eu não dou um abraço pra minha mãe, mas eu não perdi o contato com ela. Sim, claro. Inclusive eu vou às vezes ver ela, entendeu? Só que eu não entro nem na casa dela, pra você ter uma ideia, mas eu vou lá no portão, ela de máscara, de máscara, e aí mãe, tudo bem? Porque a gente vai ter que viver a nossa vida normal de novo. Eu tenho uma avó que mora em São Paulo e ela tá doida pra vir, né? Eu falo, ó, avó, não vem o que ela queria que eu buscasse. Eu falei, não, eu não vou arriscar, porque não vale a pena, depois acontece alguma coisa, fica peso. Então vamos esperar mais um pouquinho, que já já isso passa, gente, vamos crer nisso. Eu acho assim... Até uva passa. Vai liberar, não vai liberar? Pô, para tudo então. Para tudo então, sim. Freia todo mundo, depois libera, ou freia ou libera. Porque esse negócio não pode, não pode, não ia ter nada. E fica nesse lenga-lenga, na verdade. E eu acho que até isso serve um pouco de protesto pras pessoas, porque, poxa vida, abrir o comércio meio período. Eu acho que muita gente pensa igual eu, aglomeração em massa vai ser muito maior se você tiver curto tempo para você fazer alguma coisa, entendeu? Então, ou abre ou não abre nada de vez. Claro que abre, mas com consciência, galera, vamos lavar as mãos. A doença tá aí, né? A doença tá aí. A doença tá aí. É gravíssima, entendeu? É muito contagiosa. A gente vê, eu conheci já pessoas, não de família, mas pessoas de perto que perderam os entes com o Covid. Então, a gente vê que o bagulho é sério, o bagulho é louco, entendeu? Mas vamos tocar o nosso barco pra frente, né? Porque de fome a gente não pode morrer também. Não, com certeza. Bom, tira aqui o meu parceiro. Dá pra pôr depois? Lógico. Então faz favor, né? Por favor. Tom da farra, né? Só quando eu era solteiro. Brincadeira. Dá ruim isso aí. Cara, prazer, Zássio. Muito obrigado pela sua presença. Galera, consulta o cara aqui, segue ele, veja os trabalhos dele aí no Instagram, no Face, adiciona ele aí, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu não ia chamar qualquer pessoa aqui, então eu chamei ele e gostei muito que ele aceitou. Acho que ele tava sem falta de opção, é mentira. É verdade. Não, mentira. Quer deixar um recado pra galera aí? Bom, é, primeiramente, muito obrigado pelo convite também, né? Foi super top estar aqui com vocês, falar um pouquinho da minha vida, da minha história, né? Desculpa alguma coisa, né? Se não agradei todo mundo. E bola pra frente, vamos tocar nossa vida pra frente aí. Fé em Deus que esse Covid vai passar. A gente tá com um estúdio novo também. Tô, tô montando internamente. Dá endereço, dá endereço aí. Cara, é a Lagosca, Distrito Federal. Eu acho que é isso. Lá na barbearia do meu primo, mandar um abraço pro meu primo Jonathan da Fara também, aí que com certeza vai acompanhar nosso vídeo aí depois. Depois pode ser um convidado pra você também, tá? Vai fazer um corte de cabelo. É, barbeiro, você não chamou ninguém também, né? E a gente tá montando, preparando... A gente pode fazer um dia uma coisa lá, né? Mostrar algo lá. Por favor, seria um prazer mostrar pra vocês como tá ficando lá. Por enquanto não está aberto ao público, tá? Por enquanto não dá pra ir a galera lá. Mas a gente tá preparando tudo e vamos se adequar, de repente, às normas, às novas normas também, porque vai rolar barzinho, vai ter salão de jogos, vai ficar animal, do jeito que a Valé merece. Esquece do Estúdio R.A. aí na inauguração, que a gente vai fazer um negócio bem legal aí pra vocês lá. Com certeza, vocês estão mais convidados ao estúdio. Inclusive, eu queria que tivesse sido lá essa entrevista lá, mas foi legal que eu vim conhecer o ambiente de vocês também. O próximo vai ser lá. Agora vocês estão convidados pra ir fazer esse bate-papo lá no nosso estúdio. De repente, até com o Jonathan também. Vai ser bem legal, né? Com certeza. E obrigado a todos aí que seguem a galera aí. Um abração a todo mundo aí. Forte abraço. Jacob Azzuz aqui, do Estúdio R.A. E aquele abraço pra vocês. Valeu, galera. Curta, compartilha, dá like e, enfim, incentivar. Dinheiro também. É compartilhar, hein? Faz favor. Muito obrigado. Obrigado. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.